Quem já na vida não teve esse sentimento maligno chamado inveja que parece que corrói a nossa alma e nos faz perder as rédeas da nossa estrutura emocional? Meu Deus, você precisa assistir este vídeo. Lembrando que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram, vai na descrição do vídeo, está ali o link do canal do nosso Telegram, tá bom? Então também, se você quiser estudar juntamente conosco na Universidade do Reino, lá na descrição do vídeo você pode acessar os nossos cursos. Muito bem, vamos falar sobre inveja, porque com certeza desde a sua infância, desde a nossa infância, nós sofremos com esse sentimento e com essa sensação a qual pode ser controlada e ou pode ser dada essa rédea solta para que ela se multiplique e nos domine. Até com adultos hoje em dia, nós sofremos com inveja, porque ela aparece sem nós percebermos, mas ela vai trabalhando gradativamente, silenciosamente dentro de nós e precisamos percebê-la, precisamos percebê-la, porque a inveja, meu Deus, leva para mal os caminhos, a inveja mata. Muito bom, olha só. Nós vemos vários exemplos de inveja na Bíblia e vemos alguns versículos que falam de inveja, não vou poder citar todos, mas é necessário que você assista este estudo até o final para que você tire conclusões, compartilhe também ao mesmo tempo, deixe seus comentários, isso é muito importante para a gente. Olha só, o que é inveja? Alguns definem a inveja como essa dor, essa dor, essa tristeza por ver felicidade e sucesso nos outros. Quando as pessoas têm algo, conquistam algo ou são felizes, se eu sinto, talvez, angústia, tristeza ou fico mal, irado porque alguém teve sucesso, pronto. Isso inveja e ao mesmo tempo inveja também pode ser essa cobiça maligna de desejar algo que alguém conquistou justamente e eu não tenho ainda talvez capacidade, eu não me esforcei para conquistar e eu desejo ter isso. Não esqueça que é desde o princípio, o próprio Deus ensinou que não deveria se cobiçar nada do próximo, a mulher, nem a casa, nem os bens, nem nada, nem animal, nada. Então a inveja pode levar a esse desejo, essa cobiça maligna de querer algo dos outros. Então temos aí dois pontos que precisamos avaliar com base nessa análise da palavra inveja. Muito bom, a palavra do Senhor considera inveja como obra da carne. Queridos, eu vou lhe falar, a obra da carne, enquanto estamos nesse corpo, ela sempre vai estar querendo aflorar qualquer obra da carne. Vou falar das obras da carne aqui e não vou ter tempo para falar sobre isso, aliás. Mas preciso falar sobre essa necessidade de mortificar e anular essas obras malignas que com certeza nos afastam da presença do Senhor. Ponto número um, vou colocar aqui. obra da carne, obra da carne. Por que eu destaco aqui obra da carne? Porque ela está na lista, você pode ver em Gálatas 5, Gálatas 5, você vai ver a partir do versículo 19 até o 21. 19 até o 21 você vai ver que é uma lista ali, e nessa lista você vai ver gente que está sendo reprovada com suas ações, e Paulo com a autoridade do Senhor está falando sobre os idólatras, está falando sobre os que praticam prostituição, dos que se iram, dos que fazem coisas malignas, que são sempre em contentas, enfim. Você vai ver essa lista em Gálatas e no meio dessa lista está a inveja como obras da carne. Temos a lista do fruto, do espírito e as obras, no plural, as obras da carne. Então, é ação, na verdade, é resultado, na verdade, de uma obra, nessa linguagem figurativa, da carne, ou seja, significa da natureza pecaminosa do homem. A natureza pecaminosa do homem gera todas essas obras que são malignas, que são contrárias à vontade, aos princípios de natureza do próprio Deus. Então, nós vemos aqui que são obras da carne. Então, quando alguém sentir inveja, ele está sob a ação da própria natureza pecaminosa da carne. Agora, quando nós vamos libertar dessa carne? Essa carne nunca vai se converter. O Espírito veio de Deus, da nossa alma, recebe a Cristo de uma maneira gloriosa espiritual. Agora, a carne, ela sempre vai desejar pecado. A alma pode se ligar a Deus, mas a parte material, a carne, sempre vai estar militando contra a parte espiritual. Isso é uma constante luta para sempre. Então, nós temos que mortificar. Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5 fala sobre mortificar. Mor-ti-fi-car. O que seria mortificar? É matar a carne, anulá-la, controlá-la pelo poder do Espírito. Romanos 8, 3. Romanos 8, 13. 13. Romanos 8, 13. Não posso errar aqui. Romanos 8, 13. Eu preciso dominar pela ação do Espírito, porque nós temos a tendência a ser invejosos. Temos a tendência a ser invejosos. Por quê? Porque somos humanos, somos seres humanos e somos tóxicos muitas vezes. Então, precisamos mortificar. Eu vou gravar um vídeo a parte de como tratar, como lidar com a inveja, como ser curado da inveja e como dominar a carne para que essa inveja seja controlada e mortificada. Em nome de Jesus, vou continuar esse vídeo, tá bom? Mas, olha, nós precisamos analisar à luz a palavra do Senhor como essa inveja leva para caminhos tão malignos, até o ponto de pessoas matarem, matarem e destruírem, destruírem outras pessoas por causa da inveja. E nós não estamos livres disso, por isso temos que vigiar. Olha só, outro ponto que eu quero falar aqui, ponto 2, ambiente familiar. Ambiente familiar. Família, vou colocar aqui, família. Não é somente da sua própria prole, família, entre irmãos e pais. Não é somente isso, mas ambiente familiar, igreja, trabalho, coisas que te envolvem no cotidiano. Esse é ambiente familiar. Ou será, por que eu destaco ambiente familiar? Porque a inveja surge de ambientes familiares. Ambiente família ou familiar, vou colocar aqui. Por quê? Porque são pessoas que estão no teu cotidiano, no dia a dia. A inveja surge justamente nesse convívio. Você pode ver o exemplo de Caim matando Abel, o primeiro assassinato nas Sagradas Escrituras. E você vai ver que foi justamente a inveja, porque Abel sacrificou, esse sacrifício foi aceito diante de Deus. Deus viu o coração puro, a dedicação de Abel e Caim ficou muito irado. Caiu o semblante e Deus falou com ele e conversou o que está acontecendo. E, logicamente, Caim decidiu matar Abel. Já vou falar sobre isso. Então, temos o caso de família aí, de uma inveja. Um irmão matando o outro. Os irmãos de José, olha só que absurdo, queriam matá-lo por causa da inveja. Os seus irmãos o venderam como escravo e praticamente trouxeram desgraça. Desgraça. Deus reverteu tudo. E, logicamente, permissão do Senhor. Mas, você vai ver esse caso. Caim e Abel, ambiente de família. Atos 7 e 9, o próprio Estevão. Atos 7 e 9. O próprio Estevão destaca que os seus irmãos venderam a José por causa da inveja. Por causa da inveja. Davi também sofreu. Vou colocar aqui Caim, José, Davi. Olha, alguns casos que nós temos de família. O próprio José também sofre com seus irmãos que o invejavam, porque o seu pai, logicamente, estava olhando com olhos como uma primazia, com, talvez, relevância, ao ponto até de dar uma túnica colorida para ele. Olha só. Logicamente, isso causou muita inveja nos irmãos. E o próprio Davi. O Davi, quando chega lá, levando pão e queijo para os irmãos que estavam em batalha, enviado pelo seu pai, Gessé, quando ele desafiou e disse que esse incircunciso que está desafiando o exército do Senhor, os irmãos ficaram irados. Ele ficou muito irado. Por quê? Porque justamente o seu irmão estava se destacando, estava desafiando, estava tendo coragem nesse momento. Então, por que eu destaco também a questão familiar? Porque as pessoas, quando vem alguém que se destaca no meio familiar, entre irmãos, na própria igreja, no trabalho, no convívio, na vizinhança, alguém se destaca. As pessoas fazem uma leitura no subconsciente e fazem assim. Essa pessoa está tendo sucesso, foi criada comigo. Ou seja, eu tive a mesma chance que ele e ele estão tendo sucesso, as mesmas oportunidades. É pessoa que teve, talvez, a mesma estrutura arrodeando e ela se destacou. Por que ela se destacou e eu não? Isso nos atinge. Por isso que aí começa a malignidade. No ambiente de família, entre irmãos, entre familiares. O próprio Jesus falou assim, o profeta não tem honra na sua casa. Por quê? Porque justamente um dos motivos dele falar isso é a própria inveja. Você sabia que Jesus foi invejado pelos fariseus? E a própria palavra confirma isso. Então, quando nós vemos esse sentimento entre família, é justamente por isso. Porque as pessoas estão no meio ali, criadas no mesmo meio ambiente, com as mesmas chances, com a mesma cultura, só que por que ela se destacou? Na igreja. Há pessoas que se unem, oram, clamam juntas, adoram ao mesmo Deus, cantam ao mesmo Deus, louvam ao mesmo Deus. E uma recebe a benção. Todas nós somos filhos de Deus e uma é destacada. Só Deus conhece o coração mais. De uma forma geral, se subentende de que todos são iguais, mas Deus está olhando o coração. E uma se destaca, recebe a vitória. E às vezes, dentro da própria igreja, há pessoas que ficam com inveja. Por quê? Porque a pessoa está falando dentro dela, ela não percebe, está dizendo, eu orei ao mesmo Deus, eu estive aqui buscando ao Senhor, eu fiz as mesmas coisas do que ele, ele somente foi abençoado, isso nos atinge. Então, isso é um sentimento magnífico. Sabe por quê? Porque nós não olhamos como Deus olha. Deus sonda o coração. É o que Deus disse para Samuel, quando estava ungindo a Davi. Não te guia por aparência. Porque pela aparência está tudo igual, está tudo beleza, mas eu estou olhando o que há no coração. Então, quando alguém que se destaca, quando alguém que tem benção, alguém que tem sucesso, é Deus que o aprovou. e nós não temos essa ótica santa de saber que Deus está abençoando alguém. E, lógico, falamos, poxa, Deus, esse camarada chegou ontem, essa pessoa orou do mesmo jeito, até menos do que eu, e já ganhou vitória, e eu não. Por quê? Aí surge esse sentimento maligno, maquiavélico, dentro de família. Temos aqui três casos, dentro de família, ao ponto de um irmão matar o outro, no caso de Caim e Abel. Então, nesse meio familiar, é onde surge, normalmente, esse sentimento maligno. Tá bom? Preste bem atenção, porque no cotidiano, no dia a dia, é onde surgem essas ações maquiavélicas que destroem a estrutura de unidade de família ou de pessoas que convivem dia a dia conosco. Tá bom? Ponto número três, vou colocar aqui, ponto número três, é a inveja também, uma frustração consigo mesmo, vou colocar aqui frustração, frustração, uma frustração interna, interna, é uma frustração com a própria pessoa, ela consigo mesma. Em provérbios, diz claramente, diz provérbios 14 e 30, vou anotar aqui, provérbios 14 e 30, diz que a inveja corrói os ossos. Olha a expressão que é usada aqui na palavra do Senhor, corrói os ossos. Os ossos se referem à estrutura, se referem à firmeza, ou seja, uma pessoa invejosa, ela é insegura, ela não tem estrutura, ela não confia em si mesmo, ela não se ama. Você sabia que uma pessoa invejosa, ela não se ama? Ela mesmo não acredita na sua capacidade, ela mesma não acredita no seu potencial, e também às vezes lhe falta dedicação, lhe falta determinação, é preguiçosa. Ou seja, quando surge alguém que tem sucesso, qual o problema nessa frustração? É que a pessoa vê um espelho, quando vê o sucesso na outra pessoa, ela vê um espelho e vê suas debilidades, ou seja, é um confronto para ela mesma. E aí é onde ela faz essa transferência, e ela começa a desejar o mal para essa pessoa. Como é possível? Sim, porque esse sentimento que ela tem por si mesma, que é um sentimento negativo de frustração, é ressaltado quando vê a outra pessoa com sucesso. Ela está se olhando no espelho. Caim, olha só, Caim, quando Deus fala com ele, eu gosto disso a passar, e quando Deus fala com ele em gente, fala assim, olha, você por acaso não tem a opção de fazer o correto? Porque há pessoas que dizem que Caim foi predestinado para a perdição, e aí há pessoas predestinadas para a perdição, e acabou, está condenado, e morreu a geração do dilúvio, e já estava predestinado. Eu não acredito nisso, eu creio que todos têm essa chance, porque o próprio Deus fala com ele, em Gênesis 4, 6 e 7, ele era Gênesis, Gênesis, eita Deus, vou apagar aqui, Gênesis 4, 6 e 7, Deus fala assim, olha Caim, por que está abatido o teu coração? Caiu o teu semblante? Se você não fizer o correto, por acaso eu não vou receber, você não vai ser aprovado, olha, a chance de Caim fazer o correto, vai te levar à minha aprovação, mas se você não quiser, o mal jaz a porta, leia essa passada, é muito importante, porque aí eu provo que Deus sempre vai colocar a bênção e a maldição na nossa frente, é você que vai decidir, se você faz o correto, eu vou te aprovar também Caim, agora o coração de Abel é um coração santo e puro, ao ponto de oferecer um holocausto para mim, agora depende de você, agora qual foi a decisão de Caim? Matar Abel, porque toda vez que Abel sacrificasse, ele estaria diante do espelho vendo a maldade que havia no coração de Caim, toda vez que Abel fosse aprovado e viesse a bênção de Deus naquele holocausto, naquele sacrifício, Caim não teria forças para mudar, então preste atenção, o invejoso, em vez dele mudar e ser aceito por Deus, em vez dele se sacrificar, em vez dele talvez se esforçar e se mortificar, mortificar essa carne e ser transformado em uma pessoa aprovada, como Deus fez essa proposta para Caim não, ele prefere matar, ele prefere destruir, ele vai se alegrar com o fracasso, ele se alegra com o fracasso de alguém que está tendo sucesso, esse é invejoso, quando alguém fracassa você nunca pode se alegrar, porque pode ser um sinal de inveja, de sentimento carnal, e ao mesmo tempo se essa pessoa tem sucesso, ele vai ficar triste, ele vai ficar mal, então nós temos que prestar atenção quando vemos esse sentimento em nosso coração, e devemos repreendê-lo, não, eu tenho que me alegrar, a palavra do Senhor, alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com os que choram, esse é um sentimento benigno, benigno, eu me alegro tanto, eu pastorei uma igreja, e eu me alegro tanto quando escuto testemunhos, 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 me alegro, eu dou oportunidade para as pessoas contarem os feitos o Senhor, esse é meu remédio, eu tenho que me alegrar, eu tenho que orar, interceder, torcer, por quê? Porque eu preciso ver a benção de Deus no meio do povo, agora lógico, esse sentimento aflora às vezes em nossas vidas, e nós temos que repreender, eu convivo entre pastores também, os ministros da igreja, de diferentes lugares, é por isso que eu não gosto de denominação, eu odeio, não vou usar a palavra eu odeio, meu Deus, eu não gosto, abomino esse denominacionalismo, por quê? Porque isso cria muita inveja, nós não usamos placas, nada de marketing em relação à ação do que é a igreja do Senhor, por quê? Porque de fato isso não leva a nada, colocar uma placa na frente da igreja, as pessoas passam, olham e veem, não veem placa e dizem, que igreja é essa? Olha como é, é absurdo, as pessoas se identificam com a igreja só pela placa e pelo marketing, que igreja é essa? Olha, a igreja é de Jesus, a igreja que vai morar no céu, por quê? Porque um quer ser o melhor do que o outro e quando uma igreja, entre aspas, uma congregação tem mais sucesso, tem mais crescimento, as pessoas sempre, os outros colegas ficam com inveja, está vendo, essa igreja aí também, essa igreja aí, a porta larga, essa igreja aí é uma igreja que não faz a vontade do Senhor, também, o mundo já entrou, vai crescer, então as pessoas não aceitam quando há essa concorrência maligna e aí se manifesta esse desejo egocentrista de tentar crescer e de tentar ser melhor do que os outros e se alguém te ultrapassa, alguém se destaca mais, pronto, acaba a alegria, acaba a alegria, isso é do diabo, isso é carnal, então, as pessoas que têm falta de confiança, anote isso, falta de confiança, são pessoas que sabem que têm incompetência e são pessoas que não se amam, não se admiram, não estou falando de egocentrismo, eu preciso me amar, o próprio Deus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus destacou isso, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu preciso me amar, eu preciso saber do meu potencial, eu preciso me autoconhecer e eu não posso me frustrar porque outro se destaca, porque eu vou transferir, eu vou projetar o meu mal, para outra pessoa, eu vou ficar com raiva porque o sucesso dessa pessoa vai me acusar de que eu sou incompetente, que eu sou um relaxado, que eu sou uma pessoa talvez que não se dedicou, isso é coisa do demônio, do demônio, já percebeu que normalmente as pessoas invejosas andam com uma companheira que é a fofoca, já percebeu isso? Por quê? Porque normalmente as pessoas que veem sucesso a alguém começam a criar, inventar os porquês, os porquês desse bom sucesso e desses resultados, aí começam a inventar, essa pessoa roubou, essa pessoa fez isso, essa pessoa planejou isso, essa pessoa e começam a inventar coisas para justificar o sucesso de alguém, mas na verdade não é justificar o sucesso, é se auto-justificar com seus erros, com suas mazelas e com suas limitações, então vençamos isso, me incluo nisso, vençamos isso pelo poder do Espírito, tá bom? Eu vou, falei, vou continuar esse sucesso, como tratar essa inveja dentro do nosso coração, então nós não podemos entrar nessa corrosão dos ossos, como diz o provérbio, essa frustração interna e essa frustração interna não pode ser projetada para alguém e denegrir, acabar e terminar com a alegria de alguém, isso tem que ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Ponto número 4, em 4, é isso aí, não aceita ajuda, não aceita ajuda, o invejoso não aceita ajuda, ele sempre anda se queixando, sempre anda se auto-justificando, cuidado quando há pessoas que se auto-justificam, sempre andam se auto-justificando, é que eu nasci pobre, é que você não conhece a minha infância, é que eu não sabe a vida que eu vivi, é que você não sabe dos meus problemas, esse tipo de pessoa, normalmente uma pessoa que tem uma impressão muito maligna de si mesmo e criou um altar de adoração à malignidade interna e aí sempre vai estar se justificando, essas pessoas nunca aceitam que as confrontem, nunca aceitam que lhes digam a verdade, porque elas nunca estarão dispostas a reconhecer o seu erro e por não reconhecer o seu erro nunca aceitarão ajuda, entenda a sequência, se eu não aceito ajuda é porque realmente eu não reconheço que estou errado, me ajuda para que? Se eu não preciso, então aí se cria o orgulho, a arrogância, a maldade, a ira, e a ira pode me levar a matar alguém, e quantas vezes matamos com palavras, matamos com intenções, matamos com ações e literalmente se mata por inveja, ora, olhe para dentro de você porque eu estou olhando para dentro de mim e como de fato nós estamos sendo guiados às vezes por um sentimento tão diabólico e tão maligno e o diabo ama, ama essa área da inveja porque ele é o mentor dessa ação satânica e ele é capaz de dividir até as mais preciosas famílias e essa é a sua missão, então nós precisamos nos prevenir por não aceitar a ajuda essa pessoa normalmente essa pessoa ela rejeita, rejeita opiniões, rejeita conselhos, ele somente está certo e perante sua frustração ela sempre se auto justificará e terá os porquês. Eu concordo plenamente que uma pessoa precisa ser atendida e ajudada se é um invejoso que te persegue não condenem ele não condenem ele ajude-o porque normalmente essas pessoas tiveram uma infância ruim essas pessoas foram frustradas com palavras essas pessoas foram danificadas nas suas emoções desestrutura desconfigurada nas suas emoções e às vezes e às vezes não tiveram alguém que as apoiou talvez de fato tiveram muitas dificuldades e cresceram com esse paradigma essa ideia de que elas não são nada e lamentavelmente hoje cresceram e são crianças crescidas que mantêm essa ação maquiavélica no seu coração então você precisa ajudar alguém que está movido por essa inveja não somente crítica esse cara é invejoso não, devemos ajudar devemos quebrar essa ação maquiavélica tem também aquele que tem a cisma de que todo mundo inveja a ele todo mundo me inveja todo mundo me inveja tem inveja de mim cuidado porque às vezes pode ser impressão sua e talvez também isso é transferência de algo maligno que está no seu coração e queremos transferir para outras pessoas então aceite ajuda vença isso aceitando a ajuda e reconhecendo que você é fraco é débil eu aconselho pessoas procurarem alguma terapia e principalmente buscar o Senhor eu vou falar mais para frente sobre essa ação ponto 5 já falei mais ou menos mas é o sofrimento sofrer com o sucesso dos outros temos um salmista Asaf Salmo 73 Lela Salmo 73 você vai ver desde o começo do versículo 1 ao 3 Asaf está declarando algo e por isso é bom confessar quando estamos mal eu confesso diante de Deus em primeiro lugar eu falo Deus eu estou sentindo esse sentimento tira isso de mim e o próprio Asaf diz assim que ele ficou revoltado ficou possesso o que um salmista um homem tão precioso ele diz eu estava com inveja dos homens maus comecei a desejar as coisas que eles eles tinham e começou a se perturbar olha o que diz aqui com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo diz quanto a mim porém quase resbalaram os meus pés quase ele teve um deslize quase se desviou quase se afastou da presença do Senhor porque quase você se desvia oh bendito Asaf me faltou pouco me faltou para que se desviasse os meus passos porque pois eu tive inveja de pessoas arrogantes ao ver a prosperidade deles a prosperidade dos perversos então ele olhou e viu que havia pessoas com dinheiro com posses e ele disse meu Deus eu estou aqui sofrendo padecendo e deu inveja começou a desejar e cobiçar aí já começa esse sentimento ser guiado para desejar algo que você não teve coragem para conquistar ou até as outras pessoas conquistam até de uma forma até ilícita porém você começa a cobiçar e o pior começa a desmerecer desmerecer o que você faz desmerecer a santidade para com Deus desmerecer a fé eu já vi muita gente na igreja que começaram a falar não vale a pena esse tema não vale a pena essa frase não vale a pena de que vale estar aqui na igreja de que vale servir a Deus de que vale se santificar são pessoas que perderam sua identidade são pessoas que não tem um relacionamento íntimo com Deus toda vez que alguém diz assim vale a pena fazer isso vale a pena será que estamos fazendo o correto já que tem tanta prova e tanta luta querido você não lembra não lembra de onde o senhor te tirou você não lembra a obra que o senhor fez na tua vida você não lembra como você era cavalo de satanás você lembra então pronto então louve a Deus glorifique ao senhor e sempre estar com Deus cada segundo cada intenção cada ato vai valer a pena então Asaf estava sofrendo porque os outros tinham tinham e ele estava talvez padecendo até que um dia entrou no santuário de Deus e aí viu ah meu Deus quantas vezes você está gostado atribulado e no santuário na presença de Deus ele te consola ele te abraça você entende quem é o teu Deus pronto aí está a cura tá bom Pilatos declarou algo indo agora para o ministério de Jesus Pilatos Mateus 27 18 Mateus 27 18 diz que Pilatos percebeu que por inveja entregaram Jesus os fariseus estavam munidos de inveja os fariseus sabiam que eles não iriam conquistar não tinham capacidade de conquistar a unção a graça a virtude o poder que tinha o próprio Cristo e queriam ter isso mas não conseguiam então eles decidiram matar o próprio Jesus entre tantas coisas que se moveram para matar Jesus uma delas foi a inveja leia lá em Mateus 27 18 que você vai ver que o próprio Jesus foi entregue entregue porque o invejavam o invejavam e Jesus também na sua própria família os seus irmãos diz que o confrontavam e não honravam então nós precisamos a cada dia vencer esse sentimento maligno e poder a cada dia falar para o Senhor Senhor me limpa tira aquilo que não provém de ti e que eu possa ser santificado em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe vou continuar esse estudo fique ligado com a gente e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe